Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular e nesse vídeo vamos falar sobre as instalações. Vamos lá! Bom, a gente vai ter que fazer algumas instalações e a primeira delas é o Node.js. Então o que seria? O Node ele vai ser o responsável por a gente rodar o Angular, então ele é necessário que a gente instale e aqui na página do oficial, do Node, a gente tem aqui, quando você entrar nesse curso aqui, você pode estar vendo ele já há muito tempo na frente, pode ser que a gente tenha outras versões, mas eu quero ressaltar aqui é que geralmente eu instalo o que está aqui do lado esquerdo que tem no final um LTS. LTS é Long Term Support, então é um suporte a longo prazo que o Node fornece para quem desenvolve, para quem coloca em produção. Aqui embaixo tem até um cronograma de versões LTS que ele explica quanto tempo demora, quanto tempo que ele dá suporte, então é sempre essa versão que eu vou usar. no caso atual eu estou usando a versão 16, mas se você tiver aí a 14, a 12, não há problema algum, mas eu prefiro sempre estar trabalhando com as versões mais novas quando começa um projeto novo. Também não é problema algum se você quiser instalar a última versão, que no caso é a versão 17. Só que eu recomendo que vocês usem então a versão LTS. E uma vez aqui nessa página, vocês vão vir em download, e aqui em download você vai escolher qual o seu sistema operacional para que você instale adequadamente. O Node pode ser instalado também com gerenciadores de pacotes, então para cada sistema operacional existe um gerenciador de pacotes que você pode escolher para instalar o Node. Aí nesse caso você já pode ir para algum que você conheça ou de repente fazer uma pesquisa. Uma outra forma também existe um projeto no GitHub chamado NVM, que ele é um gerenciador de versões do Node. Então você também pode dar uma olhada, eu vou colocar aqui na descrição o link desses sites que eu estou falando para que de repente você veja o que se enquadra melhor aí no seu sistema operacional. Uma vez instalado o Node, a gente vai para o Git. O Git ele é um gerenciador de arquivos, então ele vai gerenciar no nosso caso, no nosso código fonte, as versões que nós vamos fazer, então a gente vai ter a possibilidade de salvar o nosso projeto. A gente vai poder gerar, colocá-lo, por exemplo, no repositório, na web, no GitHub. Então o Git vai fazer esse gerenciamento do nosso desenvolvimento, que é um desenvolvimento incremental. da mesma forma aqui no site do Git, a gente tem uma seção aqui de download, que aqui você vai poder baixar a sua versão. Então ele funciona em todos os sistemas operacionais, então você tem a forma de poder instalar também o Git por gerenciadores de pacote. Já para a gente desenvolver o nosso projeto, eu escolhi a IDE do Visual Studio Code, essa IDE ela é muito usada, mas você pode também usar Atom, Sublime, WebStorm, ou qualquer uma outra que você já esteja familiarizado. Da mesma forma, você vai poder baixar ela para qualquer sistema operacional, para você poder desenvolver esse projeto junto comigo. Futuramente eu vou fazer um vídeo em que eu vou falar os plugins que eu uso para desenvolver o Angular no Visual Studio Code. Ok? Então pessoal, agora nós vamos fazer a instalação do Angular. Então vamos dar uma olhadinha na linha de comando, vou abrir um terminal na linha de comando. Agora eu estou aqui no terminal, eu abri um terminal aqui no meu sistema operacional, e eu rodei Node-V para mostrar a versão que eu tenho atualmente do Node. Rodei também o comando git-version para mostrar qual a versão do Git que eu tenho neste momento do vídeo. E agora a gente vai fazer a instalação do Angular usando o NPM. O NPM é o Node Package Manager e ele vem junto na instalação do Node. Então a gente vai instalar o Angular globalmente dentro do Node. Então o comando é npm, a gente pode colocar i apenas ou install, menos g, que é uma flag para dizer que eu quero instalar esse pacote globalmente, arroba, angula, barra, CLI, CLI é Command Line Interface. Então é a linha de comando para a gente poder depois criar os projetos e tudo mais do Angular. Então uma vez que eu coloquei esse comando, eu vou teclar Enter, ele vai baixar tudo para nós aqui, vai fazer a instalação, no meu caso aqui já foi, eu vou limpar a tela e aí eu vou poder rodar o comando ng-v-version, ele já vai trazer então essa interface aqui, Angular CLI, no meu caso aqui ele está com a versão 13.04 e como eu falei, você pode às vezes estar rodando com uma versão mais nova no momento desse vídeo e lembrando, o Angular ele é de 6 em 6 meses, ele traz uma versão nova e também ele traz uma forma de poder rodar por linha de comando uma forma de fazer uma atualização de uma versão para outra. Então isso acontece de uma forma tranquila, então se você estiver vendo esse vídeo e o Angular está na versão 14 ou 15, isso não é problema algum, tudo que a gente vai estar vendo aqui vai estar ainda atual, porque é um fundamento que desde os primórdios da versão do Angular, ele tem sempre essa mesma estrutura que a gente vai estar vendo nesse projeto. Então olha só, olhando então aqui para o meu caso, eu tenho então a versão 13.04, aqui ele mostra a versão do meu Node, o NPM ele mostra também a versão e aqui são todos os pacotes necessários que também foram instalados com suas respectivas versões. Então pessoal, esse foi o vídeo das instalações necessárias para a gente poder começar a fazer o nosso projeto. É isso aí pessoal, um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.